A apreensão aconteceu durante a operação policial na GO 184. O suspeito estava nessa caminhonete e ao perceber as viaturas na rodovia... Daqui a pouco a gente traz mais informação sobre esse caso, essa apreensão de drogas. O sudoeste do estado, que é a porta de entrada, né? O sudoeste do estado, que é a porta de entrada das drogas aqui no Brasil. Porque só tem uma ideia, viu? Nós somos um corredor muito importante. Quase toda droga que chega ao Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, passa por Goiás. Agora sim, vamos ver essa reportagem agora. A apreensão aconteceu durante a operação policial na GO 184. O suspeito estava nessa caminhonete e ao perceber as viaturas na rodovia, tentou fugir. De imediato, as nossas equipes iniciaram o acompanhamento desse veículo. E em determinado momento, esse veículo perdeu o controle, saindo da pista. O condutor saltou desse veículo em movimento, empreendendo fuga via mato. Foi perseguido a pé por nossos policiais, onde foi preso. Na caminhonete estava Moisés de Jesus Alexandre, de 30 anos. Ainda segundo a polícia, o veículo foi roubado em 2016, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. As placas teriam sido adulteradas. O veículo Ford Ranger, a placa utilizada nele, confere com as características do veículo, porém não bate o chassi. E verificado pelo chassi do veículo, trata-se de um veículo produto de furto ou roubo no município de Campo Grande. Moisés, que já tinha passagens pelo crime de tráfico de drogas no estado do Mato Grosso do Sul, agora deve responder novamente pelo mesmo crime.